Oi, galerinha! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A tia fez outro videozinho para vocês não ficarem parados e mexer os esqueletos. Bora lá? Corridinha! Lala e corridinha! E a tia, desce com o chinelo! Um, três, quatro, sete, oito, nove, sete, oito, nove, sete, coisinha! E agora nós vamos tirar o frente de costas. Aqui, mais para o chinelo, mais um, 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 mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez. E para finalizar, colinho, com o pezinho batendo lá no cumbum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. E aí? Não pode ficar parado, hein? Beijão!